O Filho de Deus está aqui Por isso confia na Mãe de Deus Ela é Tua força Em qualquer lugar Diante de qualquer perigo ou ameaça Segura na mão de Deus E procura amar Porque sem amor Não há como suportar A cruz neste lugar O Filho de Deus está aqui Por isso confia na Mãe de Deus Ela é Tua força Em qualquer lugar Diante de qualquer perigo ou ameaça Segura na mão de Deus E procura amar Porque sem amor Não há como suportar a cruz Neste lugar